Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Melhor receita low carb que você vai fazer na sua vida. Zero carboidratos, pode comer muito ainda emagrecer. Delícia sem trigo, fácil e rápida. Vamos à receita de hoje. Essa massinha deliciosa você vai fazer com três ingredientes. Olha, aqui eu tô colocando meia xícara de creme de leite. Agora você pode usar qualquer farinha low carb da sua preferência. Vou deixar a lista com todas as farinhas low carb na descrição do vídeo, caso você não saiba quais são. Mas assim, o importante é que você vai colocando a farinha aos poucos. Por quê? Cada farinha vai dar uma estrutura diferente na massa. Então algumas você vai precisar um pouco mais, outras você vai precisar um pouco menos. Como por exemplo, a farinha de coco e o farelo de aveia. Você vai precisar menos farinha pra dar a consistência da massa. Então gente, o único segredo é você ir colocando aos pouquinhos a sua farinha, que aí não vai ter erro, tá? Quando ficar assim bem lisinha, tá pronto. Aí a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó, aquele pra bolo. Vamos misturar bem o fermento. Você já conhece os meus livros? Tem 100 melhores receitas pra emagrecer, livro físico que você pode receber em casa com frete grátis pra todo o Brasil. E também o livro digital com 300 receitas pra você emagrecer do jeito bem mais gostoso. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. E aí ó, veja bem de pertinho qual a consistência da massa. E essa massa, ela é muito versátil. Você consegue enrolar, tá? Fazer pequenos pãezinhos ou bolinhas. Você consegue fazer pastel. Você consegue fazer até pizza. Então, você vai enrolar assim. E aí depois, você vai fazer um furinho com o dedo. E aí nós vamos colocar um cubinho de queijo. E aí vamos fechar. Olha só a consistência dessa massa, gente. Muito legal e muito deliciosa, né? Imagina. Agora que eu fiz todas as bolinhas e rechei, eu vou untar uma assadeira com um pouco de manteiga. Vou colocar as bolinhas. Vou levar pra assar inicialmente por 10 minutos. Nós vamos fazer um molhinho maravilhoso com meia colher de chá de manteiga, um dentinho de alho. E aqui pra temperar, eu estou usando páprica picante e salsinha daquela desidratada. Use os temperos da sua preferência, né? Que aí você vai achar ainda mais gostoso. Pessoal, agora é o seguinte. Já assou os meus pãezinhos. Agora, eu vou passar a manteiga com os temperos. Vou colocar um pouquinho de mussarela aí pra unir eles. Fica bem bonitinho assim como vocês viram na foto. E vou voltar ao forno só pra derreter o queijo. Olha isso. Deu água na boca ou não deu, gente? Zero carboidrato pra você poder comer muito e ainda emagrecer na dieta low carb. Delícia sem trigo, fácil e rápida. Se você curtiu, deixa um joinha pra mim. Comenta um coração pra me ajudar. Compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Com quem tem diabetes. Se inscreve no canal. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.